Oi Vinícius, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo E hoje vou mostrar o meu sobrinho que nasceu, Gael Benjamin Nasceu sábado, não sei de certo o horário, vou perguntar hoje pro meu irmão, pra minha cunhada E vamos lá conhecer junto comigo, vai eu, vai minha mãe, vai meu pai, vai a minha sobrinha Vai conhecer o irmãozinho dela, vamos todos nós lá ver o senhor Gael Então, Gael, se você estiver vendo isso no futuro, saiba que a gente está indo lá te ver hoje Te conhecer, meu amor, pela primeira vez hoje, hoje é dia nem... Terça-feira, dia 23 de agosto, você nasceu dia 21 de agosto, tá bom, meu amor? Ai, eu tô ansioso pra ver, ai meu Deus, é uma coisa mais linda Vou deixar uma fotinho dele aqui no hospital pra vocês verem E uma do... antes dele nascer, como é que foi? Antes do bebê vir ao mundo, nosso bebê, tá bom? E já se inscreve, compartilha, curte, comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos E bora lá pra mais um vlog indo conhecer o Gael Até daqui a pouco A gente inventou de fazer o sonho pra tomar café A gente podia ter aproveitado pra ter gravado a receita Esquecemos, né, Rosivana? A gente foi só lembrar depois, querida Mas é... outro dia, quem sabe, semana que vem a gente grava Vou ver se a gente grava alguma coisa essa semana Porque tem que passar alguma coisa essa semana também Oi, o que que cê quer? Vem Ai, cojolinda do Dindo Ui, tem que te dar um banho A gente tá caquenta já, caquenta já Saiu o sonho, ai que delícia Hoje já comeu um monte, né, ô bonito Já comi as patas Porra, tudo isso? Tô no segundo ainda Não, no primeiro ainda, acabei de pegar pra comer Arrumei aqui rapidinho Agora a gente vai lá No meu irmão pra gente ver o neném E vocês vão ficar junto comigo Bora lá, que tô muito ansioso E a mãe também vai comigo Aqui, ó Dá oito ainda Nem dá pra ver você aí Aqui a rua O pai sumiu Vem de vir aqui pra ver o bebê junto Mas já viu também, né Aqui, ó 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 Ai, coisa linda do tio Ali a casa da Tainara, só ela Coisa gostosa Você deve ter medo Tá rindo de medo Ontem tava fazendo muito remelo nos olhos de insônia Não Eu não gosto, mas eu não acho peito Tá chorando? Ela tá tentando deixar muito a perigua chupira Por tudo aí Ih, ó É bebezão Olha como ela se coloca A perigua Ai, pode A perigua A perigua A perigua A perigua A perigua A perigua Qual a sensação, Tainara, agora, de ter um irmão? Graças Oi Bonitinha Ai, o bebê chegou Dá oi pro vídeo, ó Olha linda Agora a gente já vai Vamos indo embora Qual a sensação de conhecendo a Tainara, novas e lá Ai, muito bom Muito bonitinha Gostoso Casal de medo Tá bom ou quer mais? Não, tá ótimo Calma aí que a gente vai atravessar Ai, tá muito frio aqui, o verão do céu Então a gente vai embora lá pra casa de novo O vídeo vai ser bem curto Pra mostrar aqui o Gael Que a gente veio dar Bem-vindo Como é que fala? Boas-vindas Bem-vindas Boas-vindas Com o bonitinho Até o próximo vídeo Se inscreve, curte, comenta, compartilha E o que mais? Fala Fala da receita lá que você falou que ia fazer a semana Adicções Vamos ver A gente vai gravar de novo Que eu vou comprar trigo Que acabou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo